São 3 pelo preço de 1 Mega promoção Hoje 8 e meia da noite No Circo Holiday Internacional Acho que é lá da Ruta de Clícea Tá dando Tá dando mesmo Distribuindo lá pessoal Olha aí Distribuindo Tá dando é? Filma aí É mesmo? É de time é? É de time? Tá mandando é? É do bom